De abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Se mulher quer ter o seu espaço, então esse é o seu espaço. Seja bem-vindo ao Espaço Feminino de hoje. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos falar sobre preparativos para o casamento. Estamos ao vivo pela Boas Novas, a sua TV cristã. Conteúdo 100% livre, onde você pode assistir, você pode deixar seu filho e sua família assistindo sem preocupação. E se você gosta da Boas Novas, se você acredita no nosso conteúdo, no nosso trabalho, torne-se um semeador. Nos ajude a ficar no ar, nos ajude a digitalizar, nos ajude a continuar crescendo. Nosso contato é código 2121126200. Ligue, converse com os nossos atendentes, ore por nós, participe. Essa Boas Novas aqui, esse programa só existe por causa de você. Você é o motivo de tudo isso. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Para conversar com a gente hoje, nós temos Cláudia Coutinho, que é cerimonialista, e Isabela Kahn, que é decoradora. Sejam bem-vindos ao Espaço Feminino. Obrigada, um prazer. E na cozinha, nós temos Conceição Fonseca. Ela é cake designer e vai nos ensinar decoração de bolo de casamento. Seja bem-vindo ao Espaço Feminino, querida. Boa tarde a todos. É um grande prazer ele ter aqui. Igualmente, tá? E na música, nós temos Amanda Rodrigues, que vai cantar a música Seu Amor, do CD sobre ele. Uma gravação muito bonita que você vai ouvir. Você viu uma serzinha andando aqui pelo roteiro. É minha filha Ruth. Vem cá, filha. Diga oi pra todo mundo. Um beijo. Agora vai lá brincar lá dentro, filha. Tudo bem, deixa ela andar por aí. Ela quer aprender, porque o dia dela vai chegar. Ela é uma menina e toda menina tem sonho. Vamos lá. O que a gente trata? Cerimonialista, decoradora. Eu acho que quando uma pessoa descobre que vai casar, bum! Se quando eu casei cinco anos atrás, já existiam infinitas possibilidades, hoje, então, deve ser infinita ao quadrado. É, ao cubo, talvez, até. Ou seja, vou casar. O que eu tenho que saber primeiro pra não pirar? Na realidade, eu falo pra todas as noivas, quando elas chegam pra mim, que elas precisam pegar a lista, fazer a lista de casamento, né? A partir da lista de casamento, quando a gente tem um número de convidados, a gente começa a ver qual vai ser, entender o local da festa, entender a capacidade do local, entender o perfil dos noivos. Eu prefiro, eu preciso entender esse perfil, o tipo de casamento, se vai ser um local com todos, pra poder colocar o lugar sentado pra todos os convidados, pra eles poderem jantar, se vai ter coquetel volante, se é uma festa... Meu Deus do céu, já me perdi do que ela falou do início. Não, se é uma festa mais dinâmica. E aí, a partir daí, vem todas as outras contratações, né? Bem, vocês viram, né? Que o negócio não é mole, não. O que que tu me diz? É bem por aí, assim, a gente não tem como pensar em como vai ser o casamento, principalmente falando da decoração, sem conhecer o que os noivos gostam. Legal. Então, a gente tem uma reunião inicial, que eu pergunto tudo dúvida deles. Às vezes, eles falam assim, você quer meu tipo sanguíneo? Eu falo, não, mas assim, eu não sei se é um casal que gosta de ir pra serra tomar vinho, ou se é um casal que gosta de saltar de azadelta. Eu não sei, a gente, por detalhes, profissão, até entender o estilo deles. A gente vai entender o estilo de festa que a gente vai oferecer, o estilo de festa que eles vão gostar. Eu acho que o leque de opções tá tão grande que tu pode, por exemplo, fazer um casamento super tradicional pra quem gosta de ir na serra tomar vinho, como você pode fazer um casamento nas alturas, pra quem pula de azadelta, debaixo da água, pra quem gosta de mergulhar. É, é por aí. Então, você que está assistindo aí o Espaço Feminino, que acabou de ser pedido em casamento, ou que ainda já foi pedido e tá nas preparativas, não pira, segura a onda aí, que nós vamos pro musical. E na volta, eu vou tá lá na cozinha já, aprendendo a decorar o bolo, e as coisas vão começar. A gente vai explicar tudo pra você. Se acaba, mulher. Se acaba que vai dar tudo certo, vai dar tempo, você vai casar e vai ser tudo lindo. Fica com o musical, que já, já a gente volta. Fica com o musical, que já, já a gente volta. Fica com o musical, que já, já a gente volta. Fica com o musical, que já, já a gente volta. Fica com o musical, que já, já a gente volta. Vou me deixando transformar por esse seu amor Que a cada dia me renova e me molda Mostrando que eu posso sim ser melhor Sabe, Senhor, hoje eu acordei querendo estar mais perto Sabe, Senhor, eu acordei querendo ter por certo O seu amor eu sei, já tenho, mas eu quero um pouco mais Só pra ver se de tanto conviver eu fico parecida com você Sabe, Senhor, ultimamente aqui tem sido complicado Eu tenho que lutar de apogia contra o pecado Mas o seu amor eu sei, já tenho Eu que me levo um pouco mais E a sua graça que me ensina a suportar até o insuportável Dá-me, Senhor, com ânimo pra enfrentar as artes sombóis Quero permanecer fiel a Ti até o fim Pois o bem que eu quero fazer eu não faço E o mal que não quero é se faço Eu não sei por que eu sou assim, mas enquanto não sei Vou me deixando transformar por esse seu amor Que a cada dia me renova e me morre Mostrando que eu posso sim ser melhor Dá-me, Senhor, com ânimo pra enfrentar as aflições Quero permanecer fiel a Ti até o fim Pra que naquele dia eu te encontro, te abrace E mostre o que o seu amor fez por mim Voltamos com o Espaço Feminino Lembrando a você que esse programa é feito por você Você manda nele Se você quiser sugerir um tema Se você quiser sugerir uma receita Se você quiser falar com a gente Os contatos estão todos aparecendo aqui O nosso e-mail é espaçofeminino Arroba boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv Ou liga e participe Código 21-2112-6222 É sempre um prazer ter a sua ligação Ter o seu e-mail aqui no seu espaço Estou agora com Conceição Fonseca Ela é cake designer E trouxe aqui este bolo Pra ensinar um pouquinho Sobre decoração de bolo de casamento Quem sabe você que está assistindo ainda Não tenha a mínima ideia de como você quer um bolo Não tenha a mínima ideia de como funciona Essa decoração de bolo Vou te dar uma luz A Conceição está aqui pra ajudar Seja bem-vindo Boa tarde, obrigada Estou aqui pra dar uma sugestão Já que estamos na primavera, né? Oba! Cortei uma coisa simples, rápida Que muitas das vezes Muitas das coisas ficam todas em cima da hora, né? É verdade As noivas, tudo fica muito atrapalhado Às vezes elas ficam até com indecisão No que querem Então nós ajudamos, né? A idealizar É a personalização daquilo que elas queiram, né? Em relação ao bolo Então Aqui eu coloquei algumas flores, tá? E Vou fazer uma terminologia com um laço Sempre é bom ter um laço Conceição Eu acho que é interessante a gente começar assim Quanto tempo que você precisa de antecedência pra fazer um bolo? Porque a gente acha Ah, um bolo eu faço em casa em uma horinha, tá bom? Tá valendo? Não, na maioria das vezes A noiva, né? Juntamente com a mãe da noiva Ela sempre um é seis meses antes, né? Legal Com antecedência Pra que possa ser combinado tudo de acordo O tema, a cor E quem chega em cima da hora? Bom, três meses ainda dá Ah, legal Ainda realmente dá Ou seja, você que ainda falta Até um mês A gente, se tiver agenda aberta naquela data Nós já abrimos até uma exceção Entendeu? Então, são coisas assim Que a maioria das vezes Realmente eles ficam muito Graças a Deus que temos os profissionais Cerimonialistas Que vão conduzindo É Porque muitas das vezes Eles não sabem realmente como proceder Entendi Então, dessa forma A cerimonialista Sempre que vai auxiliar Aí quando ela vem A minha presença A gente senta A gente faz um orçamento Vê os recheios Combinados Se as massas querem brancas Legal Ou mesclada Os tipos de recheios Né? Aí eu já tenho Já toda a opção de recheio Já tenho Uma listagem de tudo Legal Se você gostou Se você se interessou Pelo trabalho da Conceição A gente vai decorar esse bolo Mas os contatos dela Estão todos aparecendo aí na tela Também no nosso site Você pode ligar Fizemos uma coisa simples Mas é porque é primavera Né? Então a gente deu uma alusão a isso Então vamos lá Como é que a gente vai decorar esse bolo? Bom Ele está semi pronto aqui Eu só vou fazer realmente o laço Como é que você fez isso? Então eu cortei ele Tá? Com o cortador Certo E vou unir as extremidades Tem uma Como é uma pasta americana A gente pode fazer essa selagem aqui Tá? Então a gente faz dessa forma Aí deixa limpezinho um pouquinho Enquanto está fazendo outra Pra colar, né? É Se deitar não fica na posição Não Legal Não, nós colocamos assim Somente pra poder ele ficar um pouco mais armado Né? Dar um elan no laço, tá? Porque um laço tem que ser dessa forma Entendi Entendi Tá? Agora A gente deixa um pouquinho pra secar Né? E depois a gente vai fazer o miolinho Ah, legal Tá? É um trabalho artístico, né? Digamos assim É E esse nosso rolo aqui é texturizado Então ele vai fazer A mesma Ah, muito legal Legal, muito legal Aí nós vamos cortar Vamos localizar, vamos localizar ali A gente cola com isso aí mesmo Toda É Sempre tem a degustação Ah, legal É o importante é a degustação Eu não ofereço nada ao meu cliente no qual ele não possa degustar Ele tem que degustar Se não degustar, como? É fria se você for Não tem como É fria se você for um lugar que não lhe oferecer essa degustação É Corra Você pega a noiva de todos os jeitos Desesperadas, felizes, com pressa, agoniadas Muito traumatizada É mesmo Eu mando tomar um chazinho sempre A mãe A mãe que bota a menina mais nervosa Sempre a mãe É mesmo? É a maioria das vezes Eu acho que é a mãe que quase fica mais nervosa, né? Não Do que... A mãe bota a noiva nervosa É mesmo? É E como é que lida com essas mulheres? Chazinho Chazinho Sempre a resposta é um chazinho É, a gente sempre aconselha um chazinho E a senhora é muito paciente Com certeza Tem que ser, né? Um trabalho de paciência Olha aí, gente Simples, já tá dando uma cara bonita Uma cor que realça bem, né? Nesse branco É, eu botei coisas assim, realmente Simples E também queria mostrar as meninas Que gostam de fazer bolo As imperfeições Como a gente tira É sempre com a espátulazinha Olha Tá? Aqui tem uma imperfeição Que a gente bota já Propositalmente Porque muitas das vezes As pessoas pensam que não vai dar certo E fica totalmente Some, né? Some Legal Não tá perdido o bolo Se tem uma imperfeiçãozinha Sempre tem um jeito Claro que temos Sempre tem Que tem o bom jeito O bom senso, né? De saber Quando dá pra consertar E quando não dá E a maioria do acabamento A gente Aqui eu fiz uma coisa simples Mas o acabamento Pode ser Colocar as pérolas Legal E aqui O miolinho Eu não coloquei em todos Só pra as pessoas verem Que ainda tá restando É simples Que é pra colocar É coisa simples E também ajudar Tem muita gente Às vezes Que não tem condições Então a gente também pode ajudar A auxiliar, né? As pessoas Dão uma ideia Também que a gente também Nós somos profissionais Nós merecemos trabalhar Mas também tem tanta gente Que também merece um casamento E merece também Ter um bom bolo, né? Que ter essa sensibilidade Porque a mulher já está sensibilizada Num momento como esse Ela sonha a vida inteira Com o seu casamento Com como vai ser E às vezes A gente toma um susto Porque parece que todo dia Tá tudo ficando mais caro Olha, e um brilhinho A gente sempre joga um brilhinho Ah, pra dar uma cara bacana É, pra dar Uma coisa assim Dentro da foto Ela fica mais O branco fica mais resplandecente ali Legal, Conceição E é legal ver Que você tem essa sensibilidade Porque às vezes A gente vê muitos profissionais Que realmente pensam no lucro Pensam, não Eu vou é fazer o bolo mais caro mesmo Porque eu quero é ganhar dinheiro Mas tu tem Assim, um profissional Que ainda tem acesso A sensibilidade De ver a situação da noiva E sugerir A gente encontra realmente Muitas noivas nervosas Pensando que não vai dar certo E auxiliar das Das cerimonialistas Vai tranquilizando Porque elas realmente Elas tem medo Porque no mercado Realmente está difícil E tem muita gente Insensível também, né? Legal, é verdade E quer só ganhar dinheiro Não quer realizar os sonhos Olha que bolo lindo Que nós ficamos aqui Conceição Muito obrigada Obrigada a você Um grande abraço Se você gostou da Conceição Obrigada pela oportunidade Os contatos dela estão no nosso site Procure ela Uma profissional Muito legal Enquanto isso Eu vou voltar aqui pra sala Nós vamos continuar Com o nosso bate-papo Sobre preparativos do casamento Voltando aqui com a Isabel E com a Cláudia Távamos falando Antes de terminar o bloco Sobre o que acontece Logo que se descobre Aí vocês me abriram assim Um leque de coisas Que tem que ver Só no primeiro encontro Assim É o mundo Você acaba que Sei lá Vira amiga, né? Da cliente Porque tu sabe a vida dela Com certeza A partir de uma visita E eu acho que tem que existir Essa relação Até pra noiva confiar em ti Porque tu que vai Tipo, realizar o sonho de infância dela Isso é muito gostoso Assim, você fala em se tornar amiga E ver de verdade Eu me torno amiga de todas as noivas Da família Das noivas Porque a gente sabe Do problema que tem Entre a família Entre os familiares É problema Que a noiva Tá sem graça De falar que A sogra quer uma coisa E ela não quer Aquela tal coisa Pro casamento É situação financeira Que muitas vezes Tem que apertar E elas tem que abrir o jogo mesmo Conversar com a gente De uma maneira clara Né? Olha, eu Eu não posso Contratar isso aqui Eu queria muito Mas eu não posso Então a gente tem que negociar E com o fornecedor E a gente acaba realmente Se tornando muito Amigo Com uma advogada Da noiva Ainda bem que eu me formei Como advogada E queria ser Pacote completo E queria ser psicóloga Então no total No geral Mas eu acho que tem um pouco Disso tudo, né? Tem Acaba que vocês Tem que assumir um pouco Disso tudo No momento que Tu tá nervosa Tu tá agitada E tu tem que dizer Pra noiva assim Calma Respira Quantas noivas Quantas noivas Às vezes na semana Do casamento Liga Às vezes chorando Nervosa Nervosa de ansiedade mesmo Elas tem pesadelo Que o vestido Chegou amarelo Que chegou na igreja E não tinha ninguém E que são pesadelos Assim mais hilários Possíveis Olha, eu por exemplo Quando casei Era horrível Porque toda Toda prova de vestido Que eu ia O vestido tava grande Toda vez eu tinha A gente ainda tava emagrecendo Pois é, mas de nervoso Só pode ser É, porque vocês comem Sem parar Mas emagrecem É incrível Aí tu fica, né? Meu Deus A última troca é hoje Gente, mas aí O vestido vai cair Como é que vai ser? Tipo, tudo Sim, sim Bate em segurança com tudo, né? Sim E aí liga pra gente Assim, o tempo todo E essa relação É muito gostosa E assim Você tem que amar realmente Porque é uma disponibilidade Fora do normal Não é aquele horário De escritório, né? Que você vive Então isso é muito bom Depois do casamento Imagina, na noite de núpcias Você recebe ligação das noivas Mensagem pro WhatsApp Claudinha, que bom Olha, foi tudo perfeito Essa relação é muito gostosa Legal, meninas Nós vamos pro break E na volta nós vamos voltar Conversando mais sobre isso Assistindo vídeos que elas trouxeram Fotos que vão ajudar a gente A entender um pouquinho mais E dar um norte pra quem tá em casa Precisando de ajuda Achando que pode fazer tudo sozinha Que não precisa de ninguém Não é verdade? É, vai ficar confuso Vai, né? Segura aí Segura aí Que nós já voltamos Olá, estamos de volta Hoje aprendendo Sobre preparativos de casamento E aí deve ter muita noiva Ansiosa pra ouvir o que vocês têm a dizer É, dá um norte, eu acho assim, né? Ensinar um pouquinho Porque, sei lá A gente tava conversando um pouquinho Da agora Sobre como que eu vou fazer um pouquinho mais Sobre como equilibrar E agora eu vou fazer um pouquinho mais Porque às vezes Alguém fica noiva Quer tudo Quer tudo melhor E não sabe que muito provavelmente Tudo vai ficar Um árvore de Natal Sim Ou a pessoa que não tem muito Quer de mais Ou quer de menos E também sabe que vai empobrecer o evento demais Como vocês conseguem Conscientizar essas mulheres Através Até da experiência de vocês Da vivência com isso A Bebel vive muito isso, né? Que é a parte da decoração Bebel, eu falo A Bebel que é minha amiga Bebel, gente A Bebelzinha Até melhor que eu não erro mais o nome dela Ela não chama mais de Isabela Ela chama de Isabela Pronto E as minhas noivas me chamam de Bel Bebel, Isa Então eu já Se gritarem qualquer um desses na rua Eu já olho, né? Mas a parte da decoração Eu acho que é uma É uma das maiores contratações do casamento Porque são muitos itens incluídos Dentro da decoração Então quando você contrata o som, por exemplo É o som e o DJ Fotógrafo, fotógrafo A decoração São as flores As plantas A iluminação Os móveis As velas Os lustres Louças Então assim É muita coisa E normalmente é um item que as noivas gostam muito Depois do vestido Eu acho que é o que as noivas mais curtem É escolher a decoração, né? E elas pesquisam muito a revista Muito blog Então às vezes elas chegam pra gente na primeira reunião Com um mundo de ideias Só que você vai ver a primeira ideia Não combina com a quinta Que não combina com a décima E aí você tem que começar a conversar Pra entender o estilo E conduzindo ela dentro de um De uma coisa uniforme Que vai ficar bacana Legal Né? E a gente conversa muito com o cerimonial também Porque Elas têm normalmente um orçamento disponível Pro casamento total Então a gente troca muito com a noiva E com o cerimonial Quanto desse orçamento que a gente pode disponibilizar Pra decoração Porque o céu é o limite Eu tive uma noiva que quis mandar vir trazer tecido da Índia Pra fazer todas as forrações de parede Meu Deus Ela trouxe Mas assim Era um desejo dela É por isso que eu digo que o céu é o limite A gente tem que tentar se manter ao máximo Dentro daquela realidade E oferecer opções e alternativas Pra que ela consiga fazer lindo Do jeito que ela sonhou Que vai sair feliz Sem sair triste depois Porque Ficou com dívida Depois do casamento Não teve dinheiro pro restante Não teve dinheiro pro restante Como que tu consegue Transformar sonhos Porque a gente chega Na hora que a gente vai casar É só um monte de sonho Ai, mas acho que isso é muito Em realidade Porque assim Tu chega não Porque eu queria que tivesse uma coxinha Mas coxinha é meio, sei lá Pra casamento, né Como é que a gente faz Assim, um exemplo nada a ver Mas como é que a gente faz uma coxinha ficar chique Como é que a gente faz Sei lá Eu quero que meu casamento seja verde com roxo Mas tu sabe que Pô, verde com roxo Tipo Sim, então A gente tem que orientar Da melhor forma possível Porque às vezes tem umas ideias loucas Né Impossíveis Impossíveis Orientar Mas a gente sempre chega próximo Pra poder realizar aquele sonho Nem tanto um, nem tanto outro, né Sim, sim Porque tem umas ideias que às vezes Ah, é muito legal Mas na prática Logística Aquilo não vai funcionar A gente sabe que não vai funcionar Ou vai ser muito legal Pros noivos Mas pros convidados Vai ser algo que vai ser cansativo Que vai ser chato Então a gente tem que mostrar o outro lado Também pra eles E a gente tem que entender Que casamento é pros noivos É, mas também é pros convidados Sim, enfim Acaba que É orientar realmente em tudo Não só a questão financeira De quanto que eles têm Pra poder estar organizando Todo o casamento Mas essa questão do que que vai ser legal Do que que é, né Cansativo ou não Numa hora Por exemplo Tem um exemplo disso É a hora do buquê Que tem um buquê Que as noivas às vezes falam Que é um buquê de colocar dentro de uma caixa de acrílico Do... Com cadeado E dá pra todo mundo Dá chave pra todo mundo Dá pra todo mundo Embora nesse exato momento Então assim Você acaba com a sua festa Tem que ter alguma coisa Chamando a atenção sempre, né Movimentando a festa Então tem que estar orientando os noivos Em todas as escolhas Em todas as coisas Falando em orientação E em coisas que a gente deve E não deve fazer Assiste esse vídeo aí Que depois a gente vai comentar Um pouquinho sobre ele Que depois a gente vai comentar 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 A gente vai comentar Que depois a gente vai comentar Eu acho que 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 a gente vai comentar para a noiva que vai chegar num casamento estressadíssima, cansadíssima e também para o profissional trabalhar, não é verdade? Sim, sim. Com certeza. É muita gente envolvida, né, nesse dia. O que a gente estava conversando aqui agora, nos bastidores, são 30, 40 fornecedores envolvidos num casamento, geralmente, pode chegar a isso. Isso eu estou falando de fornecedores, não são pessoas envolvidas, pessoas... Empresas, né? Empresas. Pessoas envolvidas devem chegar, o quê? 200, 300, sei lá. Eu estava fazendo lá com uma menina que trabalha comigo outro dia um cálculo, num casamento para 300 pessoas, a gente envolve, às vezes, 10, 12 empresas e aí, indiretamente, além da nossa equipe, a gente está movimentando aí umas 50 pessoas trabalhando, só na decoração. E entender que casamento não é só a festa e tudo, não é só aquelas duas, três, quatro horas, é o antes. É o durante, é o depois. Então, assim, é muito trabalho. E por isso a gente tem que entender, às vezes a gente chega, eu já cheguei, eu não posso julgar os outros. E eu olhei assim para o orçamento, pelo amor de Deus, essa mulher acha que eu sou o banco central, esse homem acha que eu sou o banco central. Essa decoradora é nova. Como é que eu vou pagar isso tudo? Claro, gente, eu não estou dizendo aqui que você tem que chegar, ver o primeiro orçamento e pagar. Claro que não. Sim. Eu vou sim mesmo, tente conseguir as coisas, explique a sua realidade, mas caramba, não é só a decoradora, não é só o trabalho dela, não é só a cerimonialista. E é valioso o que elas fazem, mas existem todas essas pessoas envolvidas. Sim, com certeza. E o papel, eu acho que tanto do cerimonial, do decorador, é exatamente... Ah, a Bebel, eu vivo muito isso, ela faz aquele primeiro orçamento dos sonhos, né? Que vem aquela coisa toda que a noiva quer, aí eu quero um painel aqui, um mundo de era. Depois vamos voltar para a realidade, né? É. Agora, não, não dá. Então, olha, a gente pode substituir isso. Às vezes eu gosto de apresentar esse primeiro orçamento, eu acho muito impessoal pegar e enviar por e-mail. Eu gosto de marcar para a gente tomar um café, conversar, porque eu preciso estar do lado dela na hora que ela visualizar aquele número, para falar assim, calma, você não é obrigada a contratar isso tudo. Nesse universo que eu coloquei aí, você tem tudo que você vai... É possível imaginar. E essa sensibilidade é importante, porque às vezes quando a gente olha uma coisa assim, a gente pensa, nossa, esse cara, o que eu faço tudo isso? A gente tem que batalhar um orçamento legal por um casamento lindo, como se fosse para a gente. Eu acho que é o melhor... Falando em casamento lindo, em orçamento, como se fosse para a gente, olha essas fotos e a gente vai comentar um pouquinho para você entender um pouco melhor o que é orçamento, o que envolve. Isso é o carinho da noiva. Olha aí, isso aí é o rosto estampado da felicidade, do sonho realizado. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E aí a gente já está morta, né? Cansada. Isso aí são realmente o trabalho do cerimonial, né? É, aí tem trabalho do cerimonial, aí tem trabalho de decorador, só aí tem... Iluminação, tem flores, tem tapete, tem igreja, tem muita coisa, gente. Iluminação, já casou, já conhece tudo, né? Graças a Deus que a gente só casa uma vez. Esse casamento eu e a Bebel fizemos juntas, o casamento da Grazi. Legal, olha aí. Acho que até é engraçado, a gente vê uma cerimonialista e a gente vê uma foto simples dessa, mas até numa foto simples assim, tu nota. É vestido, é buquê. É o negócio de cabeça. É o negócio de cabeça, é maquiagem. Sim. No caso daquela foto ali que a Claudinha falou da Grazi, foi uma chuva. Então só nisso aí que a gente falou, vamos lá. Negócio de cabeça, um profissional, vestido, outro profissional, buquê, outro profissional, maquiagem, outro profissional. O sapato. A joia, o sapato. O carro, o transporte que vai levar a noiva pra lá. Onde vai se arrumar. Onde vai se arrumar. Gente, tudo isso acumula no moçamento, parece que não. São várias coisinhas pequenas, tu vê, né? Calígrafo, DJ, muito detalhe. Olha quantas coisas que é. E vamos lá. Como que vocês lidam, por exemplo, quando chega uma noiva, Tereza, eu sei tudo, só faz. Ou, quando chega uma, olha, eu achei que eu podia fazer tudo sozinha, descobri que não, tô casando semana que vem, pelo amor de Deus, me salva. Quando ela chega achando que sabe tudo, só faz. Na primeira conversa, ela descobre que não é assim. Normalmente, essas que acham que vão conseguir fazer sozinhas, elas têm por trás uma irmã que casou há pouco tempo, ou uma madrinha, uma melhor amiga, que normalmente passa uma imagem um pouco errada pra ela. Não, eu casei, eu conheço como funcionam as coisas, eu vou te ajudar. Vocês já viram um vídeo na internet, tipo assim, ah, pague o meu amigo porque ele faz mais barata. E tem um cara tocando, tipo, sei lá o que que é, um trombone, um trompete, a marcha nupcial no casamento. Que desafina. É bem isso, não é? É. É por aí, é por aí, tem que tomar um cuidado danado, que é um dia que não volta, né? É assim, o ensino manéu acho que é exatamente isso, a gente não tem que contratar com o fornecedor que a gente indica, mesmo porque eu não tenho só um fornecedor. Eu tenho vários, assim, isso, do top e aquele que tem um orçamento mais em conta, mas que tem comprometimento, responsabilidade, tudo isso. Então, é entender, realmente. Tem mais umas fotos aí que a produção me falou, bota no ar pra gente comentar. Ó, olha aí. As fotos da Bebel lindas. Olha isso aí, gente. Essa mesa foi um xodó, eu me apaixonei muito por ela. Você apegou com a mesa, né? Eu peguei e é gostoso, porque eu vou me apegando aos projetos também. Olha, gente, que coisa linda. Ó, uma coisa simples que dá um tchan. Luzinha. 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 Um bolo bonito, o bolo tu vê que até não tem muita coisa, mas é o decoração ao redor. Simples, é, exatamente. A gente vai... A gente viu aí dois casos. Uma coisa suntuosa ali, uma coisa simples, mas também bonita. Estilos completamente diferentes. Um no salão de uma capela, um num castelo, agora um em Búzios, na praia. É, isso é importante pra saber que casamento não é também só aquele negócio de absurdo. A gente pode fazer coisas muito simples, sem perder elegância, sem perder beleza. Com certeza. Sem perder até qualidade, né? Com certeza. Faz pra vários estilos e pra vários orçamentos. Ou seja, você está assistindo, não, não procurei cerimonialista, não procurei decoradora. Ninguém precisa deixar de casar, por falar assim, não vou casar porque é uma loucura e eu vou à falência. Não existe isso. Legal, legal. Então, não deixe de procurar um profissional porque você acha que não pode. É, só seja... Eu acho que a receita aí, seja sincero. Esse casamento foi uma loucura. É, aquele casamento parou de chover 20 minutos antes da festa começar. E a gente tinha todos os convidados sentados lá de fora. O meu casamento também era ao ar livre e eu lá me maquiando, me arrumando. Cara, choveu o dia inteiro. Daqui a pouco eu vejo a mensagem do cerimonialista no celular da minha mãe, porque por acaso estava do lado, do meu lado. Você tem um plano B? Aí eu já comecei. Cara, me disseram porque eu não vi. Disseram que choveu. Belém inteira. Só não estava chovendo lá onde foi o meu casamento. Um fim de tarde lindo. Eu não sei explicar, mas tipo assim, tem que ter plano B, né? Tem que ter. Às vezes sem D. Você já deve ter lidado com desastres, assim. Tem alguns casos que ficam marcados, né? Vai, agora conta. Mulher curiosa. Esse foi um deles. Mas esse foi um caso que a gente... Assim, não existia plano B. Porque os noivos tinham uma confiança. Que era isso e acabou. Mas eles... Não era aquele dia, eu quero isso, tem que ser isso. Eles falavam todo o tempo. Vai dar certo. Quem está tomando conta do meu casamento é Deus. Não tem como dar errado. Tipo o meu assim. E ela chegou de manhã, uma chuva torrencial para se arrumar na casa. E ela fica tranquila. E eu não tinha dormido. Eu não tinha como criar plano B. O casamento foi de manhã. Era de manhã, né? Só cabiam 40 pessoas sentadas dentro da casa. O meu, final de tarde, pôr do sol. Tipo assim, num dia de semana, numa quarta-feira. Então, tipo assim, eu não esperei convidado. Deu a hora do pôr do sol, o casamento começou com quem estava lá. Sim. Porque pôr do sol não esperava não. Exatamente. Por aí. Mas nesse casamento, durante a cerimônia, a mesa ficou montada lá fora, coberta com plástico, até a gente ver o que ia acontecer. Nossa. E aí, ela não quis colocar todo, porque ela não queria perder a beleza, né? Do lugar. E aí, 20 minutos. Durante a cerimônia mesmo. Durante toda a cerimônia, eles montaram. A gente montou em 20 minutos. Deu tudo certo. Uma mesa comunitária de 170 lugares. Meu Deus. É o que eu digo que é importante você ter uma equipe boa trabalhando, porque foi minha equipe inteira. Numa hora dessa, tu paga com gosto, né? Toda a ajuda da equipe do buffet. Todo mundo. Foram umas 40 pessoas. Bacana, né? Esse bom relacionamento. Porque numa hora dessa, todo mundo se ajuda. O problema, por acaso, foi contigo. E no final, todo mundo ficou feliz. Todo mundo se abraçou. Todo mundo em prol dos noivos. É, por acaso, o problema aconteceu contigo. Mas ela te ajudou. Outro dia poderia ser com ela e ela poder contar contigo pra ajudar. Eu acho que isso é muito saudável. Todos os fornecedores. Esse evento, né, Claudinha, é imprevisto. Todo evento tem imprevisto. Na grande maioria das vezes, os noivos não ficam sabendo. Sim, porque são nos bastidores. É, nos bastidores a gente resolve. Então, são raríssimos os casos que isso chega pros noivos. Então, se você não tem uma equipe muito comprometida com o que tá fazendo, é muito difícil que a gente consiga contornar. Então, um time legal trabalhando é muito importante. Ó, que isso. Eu acho até bom, né, porque esse negócio de cerimonialista não chegar com problema pra noiva, isso pode estragar um casamento pra uma mulher, né? Sim. E a gente poder tá tranquilo. Não, agora eu vou casar. Deixa quem tá aí pra isso. Noiva não merece ouvir problema no dia, gente. Não merece. Eu não tava. Eu desliguei meu celular. Então, por isso, o cerimonialista tava lá na minha mão. Mas eu dei a infelicidade de ver. Você tem um plano B? E eu tava tranquila. Até lá. Quando ele falou, você tem um plano B, aí eu Jesus. E o plano B, quem deveria ter era o cerimonial. O cerimonial é que tem que ter o plano B, o plano C. A gente volta já já pra terminar o nosso programa, no último bloco, dando inclusive uma mensagem pra você que tá assistindo tudo isso. Meu Deus, plano B, pelo C, plano D, fornecedor, gente, orçamento. A gente vai dar uma resumida e dar uma palavra de ânimo e de força. Isso aí vai com tudo que vai dar certo. A gente já volta ao B. Ah, último bloco de espaço feminino. O papo tava muito bom, eu tava curtindo bastante. Eu quero lembrar você que tá assistindo a gente, que o espaço feminino vai terminar agora, na Boas Novas. Mas ele continua durante o resto do dia, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo nosso site, pelo nosso e-mail, pelo nosso telefone. Tu não tem desculpa, minha amiga. Tu não tem desculpa pra não participar desse programa. Participa. Liga, manda seu e-mail, assiste no YouTube os nossos conteúdos. Temos programas, não só o espaço feminino, como todos os programas da grade. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Todos os contatos dessas duas. Se você se identificou, fala, agora eu quero elas. Tá tudo aí. Queiram. Elas são boas, eu tô gostando, o papo tá bom. Os contatos delas estão aqui, os contatos delas estão no site. E agora a gente vai voltar aqui. Último papozinho pra terminar. Qual é, assim, vamos lá, a cereja do bolo. Quando que elas têm que procurar vocês? O ideal seria um ano antes, né? Pra você ter tempo com calma de procurar os profissionais que você se identifica. Pra ter tempo, pra parcelar todo esse, né? É parcelado, olha que legal, gente. Sabe? Mas tem muitos noivos que chegam pra gente com dois anos de antecedência, como chegam alguns com três meses. Então, tudo é possível. Já produziu uns três casamentos, faltando tipo 15 dias e 12 dias úteis. Assim, foi tudo resolvido. Então, assim, mas eu acho que esse tempo dos preparativos é muito gostoso. Parece uma loucura tudo que eu falei, né? Toda essa... Nossa! Ai, é isso, plano A, plano B, mas isso é papel de cerimonial, tá? A noiva não precisa... Não é pra você se preocupar, viu? Por favor! A noiva, ela tem que curtir, ela tem que viver esse momento, que é um sonho. Tem que ser um negócio bom, né? Tem que ser maravilhoso, tem que ser gostoso. Então, assim, ela tem que curtir. O que é preocupação, passa pro cerimonial. A cerimonialista, ela tem que resolver. Ela tem que trazer a solução, ela tem que trazer calma. Ela fala pra isso, né? Exatamente. Ela tem que trazer calma, ela tem que trazer paz, ela tem que fazer isso. É realmente resolver, te orientar e mostrar pra você que casamento é a melhor coisa do mundo. Isabel? Eu endosso muito o que a Claudinha falou. Eu acho que é contratar uma pessoa em todos os segmentos, né? Não só no nosso de cerimonial e decoração, mas contratar profissionais com os quais você tenha muita empatia e que você se sinta muito à vontade de conversar, não ter vergonha de perguntar, de expor as suas dúvidas, de expor particularidades financeiras, às vezes situações da família que a gente vai precisar saber pra poder lidar bem no dia. Profissionais que você possa dizer o que você quer, porque existem alguns profissionais que falam Ah, não, isso que você quer não funciona, não fica bonito, então eu vou fazer assim. Imagina, ela vai acabar se sentindo uma coadjuvante no casamento dela. Ela é protagonista. Então a gente tem que ter muita sensibilidade também pra captar as necessidades de cada noiva. Saber que é um momento delicado, que é o dia mais importante, que é muita expectativa colocada ali. Então, quando a gente tem esse respeito por elas, elas criam uma confiança que é fundamental pra que tudo transcorra de uma forma tranquila. O melhor da festa é esperar por ela, né? Então, se a gente tem um ano de preparativos sem estresse, as lembranças vão ser muito melhores, né? Com certeza. E o melhor que a gente é esperar pela noiva. Esperar pela noiva. Não, e só tem um, vamos dizer assim, casamento. As pessoas sonham com um casamento. É um investimento de uma vez na vida, porque não é... Enfim, podemos ter vários orçamentos, mas não é aquela coisa necessariamente tão simples de se programar. É um casamento. Sim, é. Então, é importante que você tenha essa consciência e que você procure pessoas certas, pessoas preparadas, pessoas tranquilas. Se você é nervosa, não procure um cerimonialista mais nervoso ainda. Se você é tranquilo, não procure alguém mais tranquilo ainda, porque senão não bate, não anda, não rola. E tem alguns profissionais que eu acho que realmente são muito importantes, você tem que se identificar. Fotógrafo e maquiador, que no dia vão ser os que vão ficar ali com você durante todo o dia. Imagina se é uma pessoa antipática, um fotógrafo ou um maquiador. E decoradora e cerimonialista é a pessoa que você vai mais falar durante todos os preparativos do casamento. Você tem que realmente ter afinidade, ter liberdade para surgir uma dúvida. Noiva, acorda no meio da madrugada com uma dúvida. Cara, ela acorda de manhã, ela quer acordar ela. Que é pizza de WhatsApp às seis horas da manhã. É muito. Então, assim, você tem que ter essa liberdade realmente com essas pessoas. Não pode ser qualquer pessoa, você tem que conhecer. Você não pode contratar ali pela internet e vir, não, não, não. Você tem que se identificar com esses profissionais. São profissionais, acho que bem importantes. Legal, isso é muito interessante porque a gente falou tudo isso, a gente falou de mulher, a gente falou de festa. Mas o mais importante é, assim, a gente faz tudo isso para quê? Para celebrar o amor entre duas pessoas. Sim. Para celebrar um sentimento, para celebrar uma decisão de passar a vida inteira juntas. Uma decisão muito séria de se tomar. Muito. Então, quando você decidir casar, tenha certeza que você está escolhendo a pessoa certa. Tenha certeza, não faça as coisas por emoção, não faça as coisas porque você acha que tem que fazer, porque você quer resolver logo sua vida, porque você acha que você está muito velha já e tem que acontecer. É muito sério. É para o resto da vida. É a pessoa com quem você vai acordar. É a pessoa com quem você vai dormir. É a pessoa com quem você vai dividir a vida. É a pessoa para quem você vai chorar. E no final do dia ainda tem que dormir na mesma cama. Então, por favor, escolha certo. Eu queria agradecer muito aqui a Cláudia e Isabel por participarem desse programa. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. E também eu quero agradecer a Conceição, que fez esse lindo bolo para a gente. Muito obrigada, Conceição. Obrigada. Voltem logo. Espero que a gente tenha o... Preparando o casamento 2. A gente volta assim como dá. Renovação de volta. Não pirem. No final, tudo sempre dá certo. De um jeito ou de outro. Aproveite. Você está casando. É muito especial esse momento. Então, a gente termina aqui. Muito obrigada por deixar eu entrar na sua casa. Por deixar a gente participar dessa vida. Por deixar a gente conversar com você que está aí em casa. Fiquem com a música da Amanda Rodrigues por tudo o que és. Às vezes tudo o que eu tenho a oferecer são cacos. Ainda mais considerando tudo o que és pra mim. E às vezes eu não sei o que juntar de tantos cacos. Me constrange saber que ainda assim eu sou amado. Eu não posso mudar a realidade do meu coração. Não adianta fingir o que não sou. Se antes de falar conheces a intenção. A verdade é que eu não preciso de nada do que tenho carregado. Troco o seu fardo pelo meu que tem sido tão pesado. Eu preciso do seu amor. Tudo o que eu preciso é demais de ti, Senhor. Abre mão da minha vontade só pra teu louvor. Eu deixo tudo pra trás pra viver teus sonhos. Eu troco tudo o que eu tenho por tudo o que és. Por tudo o que és.